Fala meu povo, tudo bom com vocês? Vocês curtem perfumes da Nuanciello? A primeira pergunta que me fazem é Bruno, eu preciso comprar 3 perfumes da Nuanciello com quais fragrâncias eu posso começar que me arrancam muitos elogios? Gente, são inúmeras as fragrâncias que arrancam elogios e nesse vídeo eu vou te dar 5 propostas 5 perfumes da Nuanciello que não tem erro na hora da compra são elogios certo então, bora lá para esse vídeo? E aí galerinha, tudo bom com vocês? Perfumes da Nuanciello perfumaria inspirada, perfumes contratipos são perfumes de altíssima similaridade altíssima performance com isso, nesse vídeo eu vou te trazer 5 perfumes da Nuanciello que são tiro certo aqueles perfumes que é utilizar e arrancar elogio então, deixa seu like, se inscreve no canal segue lá no Instagram, compartilha esse vídeo veja aí se o sino de notificações está ativado se não estiver, ativa e vamos falar de perfumes da Nuanciello e eu vou começar essa lista com um perfume que se não é o mais elogiado é um dos mais elogiados e como arranca elogio o perfume Joker Inspiração olfativa a 2&2 Man Party Fever de Carolina Herrera perfume cítrico, frutado, especiado amadeirado, aromático delicioso com um toque herbal de cannabis vejam só que interessante um perfume que abre com a picância do gengibre gerânio que traz essa nuance aromática um toque frutado de maçã vermelha está presente nessa fragrância a nota de cannabis que traz uma nuance herbal vetiver fava tonka almisca um perfume delicioso que entrega frescor toques aromáticos sua base amadeirada essa nota de maçã vermelha uma maçã suculenta com o toque herbal de cannabis entrega uma fragrância extremamente versátil e agradável facilmente arranca elogio se você quiser começar com o perfumaço da Nuanciello comece com Joker que é um baita de um perfume e para quem curte perfumes de Caroline Herrera a linha 212 uma das linhas mais vendidas de Caroline Herrera também está presente na Nuanciello com o perfume Ville inspiração olfativa a 212 Men de Caroline Herrera esse perfume aqui é aquele perfume que você utiliza e é elogio a qualquer momento agrada fácil a mulherada adora essa fragrância e é um perfume extremamente agradável e classudo um perfume com especiarias lavanda toranja um toquezinho de gengibre está aqui presente a violeta que traz a nuance herbal uma nota de incenso deliciosa sândalo e vetiver especiarias onde você tem aqui um toque aromático fresco o gengibre que traz uma leve picância essa lavanda como nuance aromática muito gostosa que traz frescor um toque limpo a fragrância a violeta que traz a nuance levemente herbal esse toque incensado que traz aquele ar de mistério sândalo trazendo cremosidade e o vetiver como nota amadeirada mas é um perfume que o público feminino adora então se você precisa começar com algum perfume de todos esses que eu estou trazendo qualquer um deles é tiro certo é borrifar e receber elogio e Ville não está nada nada longe disso usou vai receber um elogio Ville da nuance elo e agora eu trago para vocês um perfume da nuance elo que é uma inspiração olfativa um perfume caríssimo de gerjof o perfume mid inspiração olfativa anáxios de gerjof perfumaria de nicho caríssimo para cima dos mil reais e olha lá com dólar do jeito que está imagina quanto que está um gerjof aqui você tem um perfume deliciosamente elegante adocicado você tem gostado de perfumes adocicados não é doce e enjoativo mas ele é bem adocicado mas traz frescor traz toques aromáticos cítricos especiados você tem uma lavanda na sua abertura que traz uma nuance aromática muito gostosa muito agradável os cítricos estão presentes uma nota de mel com canela tabaco e baunilha prestaram bem atenção? canela mel tabaco e baunilha esse perfume é um perfume incrível elegante sofisticado e como arranca elogio você já conhece perfume? se não conhece aqui na descrição do vídeo tem um site da Nuanciello procura conhecer essa fragrância porque é um dos mais classudos e um dos perfumes que mais arrancam elogios da Nuanciello que perfumaço gente toda vez que eu utilizo essa fragrância não tem quem não pergunte nossa que perfume gostoso é importado gente perfumarço com qualidade de perfume importado mídia da Nuanciello é o perfume que eu indico você conhecer se você quer arrancar elogios e ainda seguindo essa tendência de perfumes de nicho a Nuanciello também tem um perfume Gladius inspiração alfativa a Pegasus de Parfums de Marley Parfums de Marley tem uma das notas de baunilha que eu considero como a melhor nota de baunilha da perfumaria mundial não é brincadeira não gente uma nota de baunilha deliciosa e que aqui no perfume Gladius não é diferente você tem cítricos tem uma lavanda aqui deliciosa uma nota de amêndoa amarga essa nota de baunilha também está bem presente é um perfume ai gente sabe aquele perfume que você quer utilizar e quer arrancar elogios assim que você entra em qualquer ambiente é esse perfume aqui apesar de ter o floral cítrico da bergamota o leotrópio está aqui presente mas essa baunilha essa lavanda a nota de amêndoa amarga olha vou falar para vocês é um perfume que a todo momento em qualquer ocasião vai arrancar elogio e agora para finalizar esse vídeo com o quinto perfume da Nuanciello sabe aquele perfume com cheiro de patrão aquele cara classudo engenheirado sabe aquele perfume com cheiro de rico gente eu sei que essa história de cheiro de rico em perfume é algo que algumas pessoas não gostam mas sabe aquele perfume que é o cheiro da riqueza é o perfume like a boss da Nuanciello que perfume é esse inspiração olfativa a Blanc de Chanel precisa falar mais alguma coisa hortelã toranja gengibre incenso amadeirados almiscarado precisa de mais alguma coisa esse perfume aqui é aquele perfume classudo elegante sabe aquele cara imponente aquele cara que chega e já chama atenção só do cara passar o cara não precisa falar nada gente é só passar e o perfume é um perfume gente do céu esse perfume aqui como arranca elogio é impossível você utilizar like a boss e não receber elogio perfumaço o cheiro da riqueza do poder da imponência precisa de um perfume assim like a boss é cheiro de patrão então procure conhecer que esse daqui é um dos perfumes que mais arranca elogio da Nuanciello da minha coleção like a boss perfumaço mas agora eu quero saber de você qual o seu perfume da Nuanciello que você mais gosta qual aquele que você tem a maior curiosidade de conhecer foi algum dessa lista ou algum que não está nessa lista porque são vários perfumes eu tenho muitos perfumes aqui da Nuanciello parceiro aqui do canal então eu trouxe aqueles que se você tiver na sua coleção se tiver todos melhor ainda mas se você não tem nenhum quer adquirir um dois ou três qualquer um dessa lista desses cinco é tiro certo comprou borrifou recebeu elogio então deixa seu like seu comentário se inscreve no canal e vejo vocês num próximo vídeo um forte abraço gente tchau tchau tchau